O desjejum do Chaves Ai Chaves, levanta daí do chão, vamos! Por que você está dormindo e sentado? É que seu pai me disse que eu estava convidado hoje para o desjejum Meu pai convidou você para o desjejum? Sim E disse que ia te dar um ovo também? Isso, 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 isso Vai me dar um ovo também? Não Quer dizer, eu não sei Mas o que você estava fazendo dormindo aí na porta? Bem, é que outro dia também ele tinha me convidado para o desjejum E quando eu cheguei ele tinha ido embora Por isso eu achei melhor ficar dormindo aqui desde ontem à noite Para ele não ter desculpa Ai Chaves É que ainda é muito cedo e o meu pai ainda está dormindo Vamos entrar, vamos Está vendo? Ronca como um porco resfriado Ele ronca sempre assim? Não Só quando está dormindo E você ronca, Chaves? Claro que não Eu nunca ronco E como é que você sabe? Eu já fiz a prova Como? Prestei atenção enquanto dormia Você viu? Parece que ele está sonhando que está lutando boxe É, pode ter certeza Não se lembra que ele já foi boxeador? Seu pai foi boxeador? Claro Onde você acha que ele pegou esse costume de dormir tanto? Chaves Quer ver como meu pai dorme com toda tranquilidade? Sim Espera aí Veja Seis, sete, oito, nove, nocaute Estou dando brincadeira Campeão, quieto, campeão, calma, quieto, campeão, quieto. O que aconteceu? Eu te acordei. Que horas são? Eu não sei, deve ser umas 11 da manhã. E com que direito me acorda às 11 da madrugada? Ora, papai, o senhor esquece que convidou Chaves para o teu jejum. Isso, 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 isso. É, por favor, saiam que eu vou me vestir. Sim, papai, vamos, Chaves. Sabendo que eu sou mais inteligente que você. Você? Sai pra lá! E eu sou mais inteligente do que o Chaves. Não me diga. Então diga você. Já vou dizer. Chiquinha, quem é o mais inteligente, o Kiko ou eu? Mais inteligente ou menos burro? Pois dá no mesmo, né? Não, porque o mais inteligente seria... Está bem, vamos supor que medimos a inteligência entre o Kiko e eu para saber quem é o mais inteligente. Qual seria o resultado? Empate de zero. Olha, nem se tivesse prorrogação, sairia do empate. É isso aí! Mas vocês não são tão burros como o Nhonho. Quem foi que disse que eu sou burro, hein? Não, espera aí. Você é mais burro do que eu. Olha, será que você... Espera aí, espera aí. Espera aí. Silêncio! Porque ninguém é mais burro aqui do que o pai da Chiquinha. O que você disse? É que me escapuliu. É que me escapuliu? Por isso, vive apanhando. Ninguém tem paciência comigo. Paciência. Tá bom. Chiquinha. Sim? Onde estão os ovos que eu botei na mesa? O senhor botou o ovo? É. Bem que ele parece uma galinha. Chega de novo. Ah! Ah! Ah, é isso com o quê? Um marreco? Galinha choca? Um pássaro velho e aposentado? Um filhote molhado? Pois não deu. Bom, se não é nenhum, nem outro, vai ser... Ah! Mamãe! É que... Muito bem. Continue, continue. Bom. Tá bom? Como bom que... 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 Obrigado. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Ah, a cestinha está aqui, mas está vazia. Ainda não tinha visto? Chiquinha, eu tinha meia dúzia de ovos nesta cestinha. Onde estão? Ah, mas isso foi ontem, papai. Ah, ontem tinha. Sim. E onde estão? Aos ovinhos? É. O que foi? Não me diga que você sozinha comeu seis ovos. Ah, não, papai. Eu comi somente três e me fez mal. E o resto? Oh, eu abri para ver se tinha pintinho dentro. Deixa para lá. Como você é boba, Chiquinha. Não sabia que para sair os pintinhos, primeiro você tem que chocar os ovos? Não, não, Chaves, não. Quando é que eu vou dejejuar? O senhor prometeu que hoje ia me convidar para dejejuar. E daí? Alguma vez eu quebrei uma promessa? Não responda. Papai... Cale-se, por favor. Já chega de bobagem. Faz só uma coisa, Chaves. Vai até o armazém e peça ao homem que lhe dê seis ovos. Pronto? Isso, isso, isso. É isso. É. O que está esperando? O dinheiro. Ah, isso também. Por que é que eu compro os ovos? Eu vou saber. Eu não posso resolver todos os seus problemas. Papai... Cala a sua boca, por favor. Cala a boca. Escuta uma coisa, Chaves. Vá e diga ao homem que lhe fiz seis ovos. Amanhã eu pago. Pronto. O homem do armazém não acredita mais em cegonha. Olha, Chaves... Escuta, papai. Ah, caramba. Tá bom. O que você quer? Eu só queria dizer que, se você quiser, eu tenho uns trocados guardados aqui no meu cofrinho. Você vai querer? Isso, 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 isso. Deixa eu ver. Então quer dizer que, para o desjejum do Chaves, você vai dar todo o dinheiro que você guardou com tanto trabalho, filhinha? Sim, pois é, pois é, pois é. O que acha disso, Chaves? Que não perca tempo e quebre logo isso aí. Como é que eu quebro? Quer ver? É assim, ó. Se eu te pego, se eu te pego. Foi sem querer, querendo. Suspeitei desde o princípio. Vou quebrar os ovos, Chaves. Já peguei todo o dinheiro. Vai depressa, que eu estou com fome. Ora, o que é isso, Chaves? Está morrendo de fome. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu estou aguentando. Chico, você não viu a Chiquinha chegar com os ovos que ela foi comprar no armazém? Não sei. Eu não sei. Não sei. Não... O que foi? E não quebrou. Quebrou o quê, Chaves? O ovo que deixou cair. Não é ovo. É uma bolinha de ping pong. Não é verdade. Não é verdade. Olha, olha. Um pirulito de... Não é pirulito. Eu não disse que você só pensa em comer. Não é verdade. Olha só. O Nhonho vai pôr a mesa. E nós vamos comer? Não. Qual é? O Nhonho vai pôr a mesa. E nós vamos comer? Qual mesa? Mesa de pingue-pongue. Você não sabe jogar pingue-pongue? Não. Como se joga? Espera aí que eu vou te mostrar, hein? Olha, você pega a bolinha... Olha que estão os ovos que eu...